Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o MaximilianHawks e hoje trago mais algumas partidinhas aí das nossas ranqueadas. Tem um jogador que sempre me pergunto, né, onde que está Grubby? Grubby ainda joga? Grubby é pró? Calma, Grubby tá numa fase muito Dota 2 atualmente, mas ele continua fazendo umas partidinhas de Minecraft 3 até na própria live dele. E recentemente ele, este cara aqui, andou jogando uma partida contra, se não o melhor elfo da atualidade, Laulite. Laulite tá aí no Grão Mestre Top 20, né, com poucas partidas, ele já tá lá, 2.500 de MMR, um jogador da extrema elite do nosso Warcraft 3 na atualidade. E o Grubby tá ali no seu singelo 2100, até o Pato já está em uma MMR muito acima do Grubby. Só que não dá pra desconsiderar que o Grubby ainda assim é um dos jogadores com mais experiência no Warcraft 3. E é exatamente isso que a gente vai acompanhar por aqui. O que ele andou aprontando contra o Laulite? A gente acompanha aqui e agora diretamente deste replay que aconteceu aí nesse finalzinho de agosto. O Grubby jogando na corda vermelha, aqui embaixo, contra a Laulite lá em cima. Jogando de rushes, abrindo com o tradicional. E tem muitas opções aí pro Laulite jogar. E eu acho que na condição atual, né, os Orcs têm pouca criatividade, né, pra tentar jogar contra elfo. Mais ou menos dá pra ser um pouquinho criativo, mas normalmente a criatividade dos Orcs é como vai jogar sujo contra o elfo, né. Se você quiser jogar padrão com Blade Master, com um segundo herói, você tem que ficar esperando, às vezes, qual a estratégia que o adversário vai fazer. O adversário pode jogar de Talons, daí você vai ter que reagir a isso. Se ele jogar de Huntress, você tem que reagir a isso. Se jogar de expansão, você tem que reagir. Mas, se você quiser jogar de maneira lame, como a gente chama, né, se você quiser fazer alguma estratégia sem quiser enfrentar diretamente o adversário, você pode, né. Você pode jogar, talvez, de Wind Rider, pode jogar de Raiders pra bater na base. E buscar alguma estratégia pra contornar, né. Você não vai conseguir enfrentar muito bem de frente a frente, de exército pra exército. Então, mata o elfo no seu ponto fraco, que é a base aberta, que é o Whisper espalhada pelo mapa. Grubby já está trazendo o seu Blade Master. A Light já manda seu scout. E de Mirror Image! Olha aí, meus amigos! O metagame chegou para o Grubby também. Mirror agora dá dano. E também dá XP. Mas alguns jogadores andam querendo jogar aí de Mirror. Justamente por essa possibilidade, né. Agora, Mirror pode dar dano. Ajuda a farmar o campo. Ajuda a tancar o campo. Está interessante de jogar com essa habilidade agora. Olá, time! Por enquanto, saindo com outra condição do metagame, né. O Demon Hunter Immolation foi bufado recentemente. Pra galera que está voltando aí recentemente a jogar o Arcade 3, foi bufado. Por isso que isso aqui não é uma partida que você acompanharia com muita facilidade entre dois profissionais há uns 10 anos atrás, né. Uma match de Elfo contra Orc, onde o Orc está indo de Mirror e o Elfo está indo de Immolation não era nada comum. Isso aqui está sendo a representação do metagame atual, onde o Elfo também pode farmar muito bem, graças ao baixo consumo de mana aí do Immolation e um DPS bem consistente para você farmar aí os campos. Pode comprar uma Circuit. Vamos rotacionando por aqui. O Gruby quer roubar uns campos do oponente. Pelo menos os itens. E é o que ele vai conseguir. Já pega aqui o Tomo. Vai terminar de farmar o restinho. E lá do outro lado, o Lalite está roubando. Olha o Gruby, olha o Gruby. Será que ele vai conseguir roubar? Será que ele consegue roubar? Não conseguiu. O Lalite foi certeiro no last hit. Opa, dessa vez agora ele pegou, né? Boa noite! Salve, Kichu! Salve, da Green! Estão vendo replays? Agora estou vendo Lalite contra a Gruby. Não respondi, seu boa noite? Agora respondi. Boa noite! E aí? Lalite fazendo base fechadinha, né? Para não deixar nenhum Blade Master entrar. Levantando o Salão dos Caçadores. Normalmente quando o Elfo joga de Talos, ele não levanta isso daqui. Então pode ser Double Uncente of Lore. Mas com a base bem fechadinha, bem formada desse lado. Os dois estão... O Demo Hunter está recuperando vida. O Gruby está roubando mais campos do lado do oponente. É ao vivo? Não, não é ao vivo não. É um replay das partidas que aconteceram entre hoje e ontem. Foi hoje mais cedo? Foi hoje então? Nesse horário o Gruby não joga, tá, rapaziada? Nesse horário o Gruby não joga. Porque agora é 10 horas e meia da noite. Lá na Europa é madrugada já. Você pode me confirmar, Thiago, se foi ao vivo esse jogo ou ele estava jogando off-stream? Charo Hunter como segundo herói e aparentemente um bestiário apenas. Somente um bestiário e está fazendo o Hitman por aqui, né? O Hitman adora focar nas arqueirinhas desde o começo para sacrificar um pouco do poder de farm do elfo. E do outro lado agora a Lalite está tentando roubar esse campo por aqui. Olha a curinha, está causando muito dano por acima do analgésico, né? O grande analgésico. O lendário analgésico da tradução em PTBR. Mas acaba que gasta boa parte da mana e fica com o level 3 apenas. Não conseguiu levar o restinho do campo. O Gruby saindo de cura já. Cura, indo para Raiders. E jogando pelo controle de mapa, né? Achei muito interessante roubar vários campos por aqui. Utilizando bastante da Mirror para saber onde é que está seu adversário. Um jogo de extremo controle pelo Gruby até o momento. Os dois saem com o level 3. E do outro lado temos o segundo herói, Keeper. Caçando toda a mana para deixar todo mundo vivo e forte e saudável. E o segundo bestiário, Batriders. Já está estocando o Batrider por aqui. É uma das possíveis estratégias sujas que os Orcs podem trazer. Então tem essa possibilidade também de jogar com o Batrider batendo na base. Recentemente o Batrider também teve ajustes. Ele recebeu um Nerf, no caso Liquid Fire, que é o upgrade da T3. Vai chegar na T3 aqui. O upgrade da T3 não impossibilita o reparo de qualquer construção que seja atacada, né? Essa aqui, o Fogo Líquido. Reduz sua taxa de reparo apenas. Não impossibilita mais, mas reduz drasticamente. É 70%, 80% agora a redução desse reparo. O Gruby está escondendo bastante. Quero ver a visão do Lowlight, né? Porque por enquanto a informação que ele tem é... Blade Master, Mirror, Grunt e um Shadow Hunter. Ele não sabe do que o Gruby está tramando por enquanto. Está jogando aí o clássico. Dríade está começando a fazer a transição para Ursos. E por enquanto a visão dele é baixa. Aí, eu só queria falar que o Pato anda jogando com mais visão do que o Lowlight por aqui, né, velho? O Lowlight está jogando cego nessa partida. Está aí, já estocando 4. Indo para o upgrade, o quinto. E 41, 41. Dá tempo de fazer mais algumas unidades. Enquanto o Gruby segue no farm. Foi o Rafiuk que mandou. Foi um Orc, né? Um Orc que... Que mandou para vocês, meu. Rafiuk aí é o... Integrante... Ah, não, não, não. O Rafiuk joga de rando. Verdade, verdade, verdade. Os integrantes de Orc da rede são... Heitor? Jonathan? Temos mais alguém? Sândalos? E os main handle, né? Thiago, Rafiuk. O Corby está jogando por aqui. Vai plantando algumas wards. Interessante essa wards aqui para verificar o adversário. Foi de crítico 2. Sora, verdade. Sora, como é que eu pude esquecer justamente o melhor Orc do Brasil? É de crítico 2. E já tentando pegar os itens. Consegue. Sigo de força e agilidade. A visão, por enquanto, do low light é... O adversário está lutando aqui. E olha, teve... Mirror... Teve uma varinha de ilusão. Parece que o Blade Master sofreu o ataque da própria habilidade. Está rodando. Olha só. Saindo aí com alguns Bat Riders. Ao todo são... Deixa eu até pausar para contar. Três, seis, sete. E com mais uma rodada vai ser oito. Vai ser oito Bat Riders para tentar exerpar a base. Importantíssimo que ele faça isso sem a visão do low light, né? O low light está com nenhuma wisp espalhada pelo mapa. Não sabe do que está vindo por aqui, ó. Olha esse ataque. E o próprio Grab está tentando controlar muito, né? Tentando buscar onde... A informação de onde está o low light. E olha aí. Low light vai tomar a surpresa do milênio. Ele está tentando finalizar com o campo por aqui. E olha o que vai aparecer. Vai tentar sniper para a base? É... Snipe na base! É Snipe na base. Olha o dano que ele já está conseguindo executar para aqui. Muito dano. Low light está querendo expandir. Tem teleporte. Joga o teleporte. Está vindo para tentar reparar. Tenta reparar de todo jeito. Será que ele vai conseguir sniper? É, 400 de vida. Está tentando aumentar a armadura. Está tentando aumentar a armadura para não tomar o Snipe. Grab está micrando. Tira algumas. Dá pressão. Ele vai conseguir. Derruba! Oito Batriders suficientes para detonar com essa base. Low light jogou no escuro e tomou a surpresa. Não estava muito bem posicionado para reparar. Não estava muito bem posicionado para defender. O Grubby gerenciou muito bem o dano. E agora ele sabe. Acabei de destruir o Elfo. Inclusive, ele está levantando já torres porque ele já espera que o Elfo pode vir a atacar. Quando você perde a base principal e teleporta, você espera um ataque. Porque o adversário já perdeu tudo. Ele vai com o exército para tentar converter o jogo. Mas o Low light ainda tinha uma árvore em algum canto que acabou cancelando. E está tentando refazer a árvore que ele perdeu. O Grubby tentando aplicar pressão. Vai conseguir aplicar pressão. O Low light está espalhado pelo mapa. Ele ainda tem teleporte. Não, ele não tem teleporte. Mas ele tem um staff. Tentando farmar do jeito que dá. E os Batriders estão enchendo muito saco. Ah, está um. Desenraizou para tomar menos dano. E a árvore da vida não cai. Do outro lado. O Grubby segue aí no farming. Já com o level 4. Tem Mirror 2 já. Farmando somente com poucas unidades, né? Ali os Grants de início. Os Grants humildes do começo do jogo. Estão sendo suficientes para ele farmar. Ficou muito bom, muito bom, muito bom. Dando uma horinha de Lifesteal. Não tem muita unidade de Lifesteal, mas pelo menos os poucos Grants que ainda restam podem aproveitar. Vamos lá, hein? Mais e mais Batriders matando o jogo só com o Batrider, velho. Tentando abrir expansão de uma maneira... Olha só, velho. A Light passou... Uh, ele viu, ele viu, ele viu. Pelo menos aqui. Ele fez o upgrade de Ultra Vision. Então, está à noite. Ele tem uma boa campo de visão. Então, ele viu que tem torre já sendo feita por ali. Desenraizar não toma mais dano? Não. Vamos lá. A condição dele desenraizar para sofrer menos dano é justamente trabalhar contra o tipo de dano do oponente. Tá? Então, como na forma normal a árvore enraizada é do tipo fortificado, ela toma dano extra de ataques de cerco. Qual é o tipo de ataque do Batrider? É dano cerco. Mas quando ela desenraiza, ela fica com armadura pesada. Então, ela não toma dano extra mais. Então, você recebe menos dano. As tropas de um jogador estão sob ataque. Faz a punição. O Grunt morre. Mas está de boa. Porque o que está vindo aqui pode ser o fim de jogo, né? Se sniper de volta essa base, acabou. É isso que o Gruby quer. Ele tem teleporte. Ele vai tentar sniper novamente. Não. Está indo para cima das Driades. As Driades também morrem muito rápido para cerco. Morrem muito rápido para tipo de dano de cerco. Está limpando com todo o exército do Lowlight. Demo Hunter está nas costas. Já vem com a curinha por aqui. Vai tentar sniper para a base. Está aí tentando sniper para a base. 1100, 900, Lowlight. Não conseguiu enraizar ainda por aqui. E o Gruby continua gerenciando as poucas unidades. Tirando elas da pressão. Olha como o Gruby está micrando, velho. Olha que joguinho safado. Micrando até o último. Volta com elas. Lança mais cura para manter a pressão. Gruby está indo para cima do Demo Hunter. Ele teve que receber Steph no último segundo. Não tem mais cura. Agora ele está com a vida no mínimo. A base vai ser obliterada para uma nova rodada de ataques. Ele derruba. A base principal jogou muito, muito, muito. E agora não tem mais recurso. Não tem ouro. Só tem madeira. Para ele conseguir enraizar, criar outra Tree of Life. Ele vai ter que vender todos os itens. Vale a pena? Eu acho que não. Olha a segunda rodada vindo para fechar o jogo. Não sobrou um urso direito. Só dois ursos. Não sobrou Driad. Que jogaço. O Gruby está conseguindo executar. Lolite até desistiu depois disso, mano. Até desistiu. O Gruby consegue vencer de um dos melhores elfos dessa atualidade em um jogo pouco usual. Isso daqui não é o que Hitman tem executado. Não é o que outros orcs têm executado. Mas é uma possibilidade. Você tem que trabalhar e pegar o elfo de surpresa. Mas tem muito valor. Sem falar que ele também jogou de maneira muito habilidosa. Tirava os Batriders da pressão. Reposicionava eles para aproveitar do máximo de dano que os Batriders poderiam executar. E cara... Pegou o Lolite desprevenido, cara. É, meu amigo. Não é à toa que o próprio Pato fala que às vezes jogar contra a Orc é complicado. Tem que estar pronto, tem que estar com a mente sempre ligada para possíveis jogos de sujeira. E jogou muito inteligente, né? Como o próprio Thiago comentou. Jogou pela economia, né? Ele destruiu o Lolite da economia. 6.100 contra o Gruby que não perdeu a Goldmine. Destruiu com a Goldmine do oponente. E, eventualmente, iria ficar com mais unidade que o Lolite. Tá aí, rapaziada. Um joguinho de Gruby voltando seria uma volta do Gruby? Não vou dar hype aí desnecessário. Eu sei que ele tá muito mais empolgado, muito mais empenhado em crescer no Dotham do que agora no Warcraft 3. Mas tá mostrando aí que sabe jogar de maneira muito inteligente ainda. E esse jogo foi um exemplo claro. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí dessa análise do replay. E espero vocês nos próximos vídeos. Não esquece de deixar aquele like, aquela inscrição. E... Fui!